Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente, trazendo mais um capítulo de Monster Boy. Dessa vez a gente vai dar continuidade aqui. Tenho certeza que essa parede misteriosa esconde algo, mas o que? Opa! Esqueci. Vamos ver. Beleza! Se não me engano é que a gente já foi. Tem uma coisa aqui em cima, hein? A gente já passou por aqui. E aqui. Eu não lembro. Eita, a lava tá subindo. Ok, aparentemente é que... ué! Ué, e agora? Tem uma parede aqui, galera. Será que é essa parede que ele tava falando? Bem, vamos... Aqui a gente ainda não consegue passar, certo? Então provavelmente é aqui mesmo. Acho que ali em cima a gente não consegue ainda. Começou. É, me lasquei. Tem que ser rápido aqui, cara. Quer saber como que eu vou passar ali na frente. É... Peraí, paciência. Certo. Certo. Por que eu não consigo passar aqui? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fala sério, cara. Agora que eu entendi como funciona. Ah, deixa eu só ver um negócio. Não. Ah, você, bota de chumbo, bota de super, planar, aderência ao gelo, derrete blocos de gelo, não. Pulo duplo, velocidade máxima, pulo duplo, caminhar nas nuvens, a aderência ao gelo, mas derrete blocos de gelo, não, panar. Acho que é botas normais, pega tudo, não, essa aqui ainda não é, botas pesadas. Pulo duplo, caminhar nas nuvens. E essa velocidade máxima, vem. Não entendo como que eu vou passar aqui, cara. Ah, pulo duplo, né, mano? Fernandouro. Eu esqueço desses pulos duplo em alguns momentos, cara. Beleza. Caramba. Ok. Ah, não. Vamos lá, agora não dá pra passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá difícil, mas não é impossível. Vamos lá. Opa, opa. 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 Tá, ok Caraca, meu, que tela difícil, cara Ok É difícil não, é que tô acostumado com ela, só pegar a manha da fase Vamos lá Certo Vamos lá Certo Sem errar, opa, beleza, tamo indo bem Beleza Aqui Certo Ah, que alívio, hein Beleza Tá, mas o que temos aqui Aqui É, aqui é fim de caminho Ah, não Poxa, é fim de caminho, mano Tudo isso pra nada Peraí Eu acho que eu entendi Beleza Beleza Ah, mano Ah, mano É, agora eu não andei bem, hein Tinha nem ideia do que era isso Certo Certo Ah, que estranho Que negócio é esse Agustem seus sentidos felinos Tornando impossível um ataque impetuoso para cima de forma Para cima, na forma de leão Ah, que bacana Legal Legal Opa 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 A lava parou de crescer Que bom Deixa eu só Como manda a curiosidade, né Ok E aí Opa 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 Certo Certo Como que eu vou levar você pra lá Opa que estranho cadê a caixa? sumiu? vai 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 Vamos lá. Caramba, que bicho é doido é esse? Ok. E agora? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, entendi. Você que me matou naquela hora, seu safado. Caramba. Tá. Time errado. Ah, filha da mãe. Sai daqui, rapá. Oxi. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, não. Hum, um alívio. E aí, coraçãozinho, é só pegar esquema. Caramba, que difícil, mano. Ah, filha da mãe. Caramba. Cara, essa tela é difícil, meu. Ok. Caramba, são mais quatro partes, três partes. Ok. Ah, mano. Vamos ver o que esse tio não tem pra falar. Ah, você ouviu aquele estondo agora há pouco, né? Ele fez essa parede desmoronar. Eu teria sido esmagado se eu estivesse perto dela. Hum. Na verdade, o desmoronamento revelou algumas detalhes secretas, mas cuidado ao andar. O solo está fraco. O que mostra os detalhes, ele descreve uma tribo antiga que encontrou esse vulcão há muito tempo e que construiu seu vilarejo dentro dele. Infelizmente, preciso que a parede continue caindo para descobrir mais. Beleza. Ah, não. Sem estresse. Sem estresse. Certo. 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 Ah. O que é isso? 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 aqui, não, deve ser desse lado então né cara tá trancado? ele é da bomba agora pegamos o que? o que é isso? essas joias raras são usadas por ferreiros para melhorar seus equipamentos morrer aqui é complicado, hein? ah não ah não, vacilei vai, vamos lá, vai ah, que treta, cara o sapinho não Vamos lá. 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 Tá, deixa eu ver o que temos aqui. Ai, que gostoso. Caraca. Wow. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Vamos lá. 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 Vamos lá.